Ontem, nós mostramos aqui no Jornal do Meio Dia, um monte, aliás, de postos espalhados pelas ruas que ameaçam cair a qualquer momento. E moradores de várias regiões que temem o pior que aconteça, e por isso o nosso jornalismo faz a questão de reforçar e mostrar que esses problemas precisam de uma providência. E aí uma telespectadora viu a bronca de ontem, mandou um vídeo aí mostrando como está a situação de um poste no Jardim Curitiba 3, aqui na nossa capital. Vai lá, telespectadora! Na situação que está esse poste aqui, está bem na porta da minha casa, ele já está só com os ferros, os ferros tudo de fora. E está bombando, tá, o nosso WhatsApp. Não foi só essa telespectadora que enviou o flagrante, não. No setor Pérola do Sul, em Bela Vista de Goiás, o problema também se repete. Olha aí, esse poste está com rachadura, né, por toda a estrutura. Se cair, será um grande problema. Pode atingir casas, motoristas, pedestres que estejam passando ali pela vizinhança, né, gente? No seu bairro também tem poste que ameaça cair. Mande agora o nosso WhatsApp, o 985-19-7000, que nós vamos mostrar e cobrar a solução, tá? Participe que aqui no Jornal do Meio Dia o microfone está sempre aberto para você. Olha, a gente foi atrás de uma resposta da Enio, que informa que uma equipe fará a substituição do poste mencionado ainda hoje. Dos postes, né? A gente espera isso pela própria segurança dos clientes que pagam caro pelos serviços e merecem respeito. Se o problema é poste caindo, luz ligada 24 horas, boca de lobo aberta, manda para a gente, vamos juntos cobrar a solução. O repórter Elias Júnior, grande Elias Júnior, havia mostrado também em outra matéria a situação que estava o lote no Jardim Goiás. Vamos rever aí. Vai, Elias! Na rua 69, no Jardim Goiás, nossos telespectadores pediam a roçagem de um lote que estava tomado pelo Mato Alto e causava muita insegurança. Depois que nós mostramos essa situação, que gerava insegurança, atraía animais peçonhentos, o problema foi resolvido. Na tela. Eu estou aqui para agradecer a Luciana e o Lucílio e a produção do Jornal do Meio Dia, porque aí problema mostrado é problema resolvido. Aqui nesse setor havia um matagal muito grande, gerava muita insegurança para os pedestres que passavam por aqui. A roçagem no local foi feita. Então, muito obrigada, Jornal do Meio Dia. A gente se agradece, telespectador. Obrigado pela sua participação. E como você já sabe, aqui no Jornal do Meio Dia, problema mostrado é problema resolvido sim. O nosso microfone está sempre aberto para você aí. Mande sua bronca no nosso WhatsApp, no 985-197000, para o Estado inteiro. Já tem participação de Catalão falando do problema das calçadas lá, da falta de respeito e falta de sinalização. Estão ocupando as calçadas lá, principalmente com veículos. Atenção, prefeitura, se atente a isso aí. É o cidadão reclamando aqui no Jornal do Meio Dia. E a gente gosta muito e valoriza a participação do interior do Estado. Vamos fazer o seguinte, faça um vídeo, você mesmo. Nós queremos conhecer quem nos acompanha. E aí, manda para a gente, vamos cobrando sempre. Um outro problema que é muito frequente e já faz parte também da rotina dos brasileiros, é, lamentavelmente, a má qualidade do transporte coletivo. Na GO403, aqui no sentido Goiânia, para Senador Canedo, o ponto de ônibus, olha a situação. Era um ponto de ônibus, né? Suporte aí para descanso dos passageiros, debaixo desse sol escaldante que já estamos aí enfrentando. Mas, infelizmente, é essa a situação. E o telespectador diz que está completamente caído e destruído assim já há muito tempo. E, com isso, as pessoas que dependem aí do ônibus precisam esperar em pé, em meio a toda essa sujeira, sujeitas aí a sol forte, chuva no período chuvoso. É um verdadeiro descaso, viu? E aí, a providência precisa ser tomada o quanto antes, porque, como eu disse, vem logo, logo o período chuvoso. Mas, infelizmente, não é só a falta de infraestrutura que esses passageiros enfrentam todos os dias, não. A falta de ônibus e também atraso do transporte coletivo. É uma tortura, é uma realidade cruel. Olha a situação do terminal da Praça da Bíblia, 20 minutos sem ônibus do eixo. E eu fui lá nos operadores e eles falam que não pode fazer nada. A situação é difícil, viu? Ninguém faz nada. É difícil, não é dificílima. Vocês estão pagando por essa passagem? É claro, porque senão não tem como entrar no veículo. E pagando por que tipo de serviço? Esse daí que você está acompanhando diariamente conosco, aglomeração, tomando conta aí do terminal da Praça da Bíblia. E você também tem reclamação aí de ponto de ônibus destruído ou em muitos lugares, ele nem sequer existe. Não tem ponto de ônibus. A pessoa entende que ali é a parada e fica ali aguardando por muito tempo, diga-se de passagem, o veículo passar. Em relação ao ponto de ônibus destruído, esse daí a CMTC informa que vai tomar as devidas providências junto ao município. A providência é levantá-lo, reformá-lo e está tudo combinado. O telespectador estava na bronca com um buraco na Praça do Bairro Goiá, aqui em Goiânia. Ele pediu o serviço de tapa-buraco no local. Nós fomos lá, cobramos, exigimos a providência, entramos em contato com a CINFRA. E o que aconteceu? No mesmo dia, uma equipe foi enviada ao local. Está aí o registro. E o telespectador agradece ao Jornal do Meio Dia. Vamos conferir. Serviço realizado com sucesso aqui na Leste Oeste, bairro Goiânia. Mais um serviço realizado com sucesso, depois que a sua bronca é valorizada aqui no Jornal do Meio Dia. Faça o mesmo. Manda para a gente aí um vídeo da situação no seu setor, onde você trabalha. 985-197000 é o nosso WhatsApp.